Esse é o Lucas Sout, maquinista do Trebola Quem manda no DF é quem? Agora menta, é pão na xereca Agora menta, é pão na xereca Agora menta, é pão na xereca É só jogar as notas pro alto Que as gostosas joga a raba Só jogar o cartão pro alto Que as bandidas joga a raba Dá uma cavalgada na minha pica É o impacto do meu saco Batendo na tua bunda Pumbala pumba, pumbala pumba Pumbala pumba, pumbala pumba Peste com a bunda no saco Pumbala pai é sem natura Peste com a bunda no saco Pumbala pai é sem natura Pumbala pumba, pica cabunto Peste com a bunda, peste com a bunda Pumbala pala neta, pão na xereca As padinha, careca E vem rebolando de forma aberta Cordinha, magrela Ae, quem manda no DF é quem? Yuri Zou Esse é o Lucas Sout, maquinista do trem bola Esse é o Lucas Sout, maquinista do trem Dá uma cavalgada, dá uma cavalgada Dá uma cavalgada, dá uma cavalgada Agora meta, é pão na xereca Agora meta, é pão na xereca Agora meta, é pão na xereca É só jogar as notas pro alto Que as gostosas joga a raba Só jogar o cartão pro alto Que as bandidas joga a raba É o impacto do meu saco Batendo na tua bunda Pumbala pumba, pumbala pumba Pumbala pumba, pumbala pumba Peste com a bunda, é fraco Bala pumba, pumbala pumba Peste com a bunda, é fraco Bala pumba, pica cabunto Peste com a bunda, peste com a bunda Peste com a bunda, peste com a bunda Peste com a bunda, peste com a bunda Pelo planeta, pão na xereca As padinhas, careca E vem rebolando de forma aberta Cordinha, magrela Quem manda no DF é quem? Yuri Zane Esse é o Lucas Pumbala pumba, pumbala pumba Esse é o Lucas História do mundo Na internet, né? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau